Música Bem vindos a Karstenz, aqui da Nilo Peçanha Essa loja que toda semana que a gente vem, a gente se encanta gente Pra quem ama coisas de casa, sabe que a Karstenz, além de uma super qualidade De ser um nome assim que é sinônimo de beleza, de qualidade e de referência Quando nós falamos em coisas de casa, a Karstenz tem tudo pra deixar uma casa mais quentinha, mais aconchegante E hoje, como está frio, está um dia frio na nossa gravação Nós vamos mostrar pra vocês aquelas opções quentinhas pra deixar a casa assim, ó Super com cara de inverno e bem aconchegantes Porque a gente, com um pequeno detalhe, a gente consegue deixar a casa assim Gente, vamos começar por aqui E eu amo esse cantinho aqui Porque esse cantinho é o cantinho das mantas Olhem que coisa mais linda Essa manta em tricô As almofadas Olhem que coisas lindas Olhem essa aqui Essa aqui, ó gente, ela tem aberta aqui Eu posso mostrar ela melhor Que elas podem servir tanto de peseiras Como aquela almofada que tu larga Aquela manta que tu larga em cima de uma poltrona Pra descansar, pra puxar, pra cobrir os pés Na hora que tá vendo televisão Então, elas são perfeitas Elas ficam lindas também Pra gente colocar no cesto Que tem aqui na Karsten também Tem assim, gente E tem um outro modelo que eu acho lindo Que é este aqui, ó Aquele lá Aquele lá eu tenho igual Tá? E eu fiz na minha sala da TV Um cesto só de mantinhas Agora pro inverno E vocês sabem o que é bacana? É que a Karsten está com até 50% de desconto Em tudo que tem aqui na loja Além do bazar lá em cima permanente E da nossa sala assim, mágica, trussada Olhem essa almofada peluda Também pra dar São detalhes que fazem a diferença Na hora que a gente quer Dar aquela esquentadinha na casa Bom, daí Nós vamos para o quadro Ó, uma dica aqui que eu quero dar pra vocês Porque eu já provei Eu tenho também em casa É esse cheirinho aqui da Karsten Que, olha Eu não vi melhor Vamos passar aqui, ó, gente Olhem o que é Esse ededron aqui Ele é todo peludinho por dentro Com a manta por fora E ele ainda tem o porta-travesseiro E isso é um diferencial Porque é difícil eu encontrar com o porta-travesseiro Essas peças aqui também são uma graça Porque elas são mantinhas Pra gente colocar também no sofá Mantinhas peludas E ó, aqui elas estão colocadas no cesto Como eu falei pra vocês Pra gente se cobrir quando tá vendo aquela série dos sonhos Além disso É claro que a Karsten tem muito mais Porque ela tem lençóis Tem uma linha de toalhas assim Bárbaras A linha infantil também é incrível Eu quero mostrar ela pra vocês Olhem que coisa mais fofa, gente Olhem que coisa mais fofa isso aqui Essa parte aqui, ó Ela é só infantil Olha que graça E ainda dizer que a Karsten está com até 50% de desconto É um presente, não é? Até porque a roupa de cama, de banho, ela não tem moda Não é? Ela dura muito tempo E é uma grande oportunidade da gente comprar E comprar super bem A Karsten fica na Nilo Peçanha Quem vem do Iguatemi Passa a Carlos Gomes Aquele viaduto da Carlos Gomes À direita está a Karsten Em seguida do viaduto Esquina com a Carvalho de Monteiro Tem estacionamento E fica aberta de segunda a sábado E nós queremos você aqui Vem aproveitar porque os preços estão maravilhosos E nós queremos você aqui